E a Copasa informou que cabos de energia da estação de tratamento de água foram furtados na madrugada desta sexta-feira e o abastecimento de Guaxpé foi emergencialmente interrompido. Técnicos da companhia estão trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível e a previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradativa no decorrer da tarde desta sexta-feira. A Copasa esclarece que a Polícia Militar já foi acionada e todas as medidas cabíveis serão tomadas.